Fala Gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe da Jota Gaming e rapaziada, lembra daquele nosso PC Gamer baratinho que roda tudo? Então, eu trouxe ele novamente aí pra gente fazer alguns outros testes, né? A gente já fez testes de jogando, rodando vários games, a gente mostrou ele aqui também, inclusive, nas configurações e tudo mais E dessa vez, a gente trouxe ele daqui atrás, a gente vai mostrar um pouquinho mais do porquê você deve escolher ele, né? Antes de começar a comprar, né? Rodar os seus games e a gente vai falar mais algumas outras coisinhas Então, bora lá! Bom, galera, estamos aqui então com o nosso PCzão Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dele aqui, nem nada, liga aqui nos cards e a gente fala um pouco sobre ele Sobre as peças que acompanha esse carinha aqui e alguns games rodando, né? Inclusive o Fortnite que eu já tô aberto ele aqui e eu vou dar mais uma mostrada neles Olha só! A gente tá aqui com o Fortnite aberto e estamos rodando em Full HD com tudo no mínimo E galera, esse aqui é um PC que a placa de vídeo dele é on-board O que significa isso? E a placa de vídeo on-board é nada mais, nada menos que a placa de vídeo do seu PC rodando junto aí com o seu processador Então, no caso, a gente não tem nenhuma placa de vídeo off-board Que seria uma RX 550, uma RX 550 e por aí vai Então a gente tá rodando só com o nosso processador que é o Ryzen 3 Pro 2 200 Um processador bem legal também e bem forte pra você começar a rodar seus games aí sem gastar muito, né? Então, bora lá! E bom, já estamos aqui no jogo e dá uma olhada, galera, como fica o FPS no game Fica bem legal, né? Pra você jogar Então, tipo assim, você tá querendo jogar ali, tranquilo, um Fortnitezinho, por exemplo No Full HD, mano, olha isso aqui Tá realmente muito bom É claro que assim, se você quiser rodar os seus games com mais qualidade Você vai precisar fazer um upgrade Mas se você quiser um pouco de desempenho, né? Como eu tô aqui jogando com Full HD Você consegue ir diminuindo ele pra HD, né? E deixando algumas configurações um pouquinho mais altas ali, né? Pra não perder tanta qualidade também Então a gente tem aqui um PC realmente bem forte Que roda games em até Full HD, né? E em HD ele roda melhor ainda Então a gente colocou aqui, né? O Full HD pra testar o desempenho dele, né? Pra ver como que o game ia se sair E Fortnite é sim um jogo muito pesado Então ele tem um mapa aberto bem grande, né? Na verdade não um mapa aberto, né? Mas é um mapa bem grande mesmo E você consegue ver isso na hora que você tá no busão, por exemplo Você olha pra baixo e, cara, é aí que o FPS dá uma dropada É muito e muito grande Mas depois disso, você vai jogar tranquilamente Sem ter problemas nenhum, né? Com questão de desempenho nem nada Mas na hora que você mais vai precisar do seu PC, né? Na questão de FPS Na hora de uma fight Na hora de, sei lá, fazer uma build, por exemplo É aí que ele não deixa na mão, entendeu? Então isso é bem legal, né? Porque, cara, um PC que não deixa você na mão Em questão de FPS Na hora que você tá jogando Na hora que você mais precisa É exatamente isso que a gente procura Então, por exemplo Aqui eu tô parado Mas tá nessa média Mas na hora que eu tô numa briga Ele fica nessa média Então isso é realmente imprescindível, né? Isso precisa ter pra você jogar o seu Fortnite Mesmo que seja na casualzinha, né? Pra você não passar uma raiva, por exemplo E olha aqui Eu vou simular um combate Cara, eu vou tacar granada ali no pessoal Fingir que tem gente ali na frente Vou fazer umas construções aqui Eu não sou muito bom de construção nem nada Mas tá aqui, olha lá Vamos dar uns tirinhos ali na árvore E olha só, mano Você vê que realmente o PC não dropa, né? Não cai o FPS, né? Ele deixa o desempenho sempre bem legal mesmo E galera, agora eu coloquei o game em HD E algumas coisas no médio Como a distância de visão É pra você ver o seu inimigo mais longe E o anti-aliasing, né? Pra deixar menos serrilhado possível E olha só O resultado que a gente conseguiu Foi absolutamente maior, cara Isso porque você viu que o FPS aumentou E os gráficos, mano De verdade Não mudaram muito E tipo assim Isso é bom Porque você ganha mais FPS Não perde tantos gráficos Assim É claro que você vai mudar de Full HD pra HD Mas ainda assim Você vai estar conseguindo jogar Tranquilamente Com mais desempenho, né? Pra você, sei lá Não ficar pra baixo dos 60 Então novamente Vamos lá simular uma outra fight Que é dando uns tirinhos ali na árvore Fazendo algumas construções aqui E dando mais uns tirinhos na árvore E mano Perfeito É isso que a gente queria E galera Estamos aqui agora no Free Fire É isso mesmo Esse aqui é um game realmente Bem mais leve, né? Em comparação ao Fortnite, por exemplo Então ele vai pegar mais FPS Com tudo no UTA, né? Então tipo assim A gente tá fazendo os testes aqui E o game realmente roda muito bem, mano Na maioria das vezes Ele se mantém mais do 100 FPS, né? Então você tem que estar em movimentos, né? Se você quiser saber como que pega Mais de 100 FPS no seu Free Fire, cara É só fazer algumas configurações Eu vou deixar o link aqui no card também Corre lá que o vídeo tá bem legal E galera, se você reparar Eu não tô gravando a tela Do que tá acontecendo aqui Do que eu tô jogando Isso porque assim Se você grava a tela e joga Ele acaba perdendo desempenho Isso porque, como eu disse Ele não tem uma placa off-board Ele não tem uma GTX 550, né? Uma 1650 Então você tá rodando só com o seu processador E se você acabar fazendo Esse tipo de gravações Ou então fazendo suas lives Você vai precisar de um upgrade sim Porque ele acaba sobrecarregando o que você tem aqui E não dando conta nem de um nem do outro Então, pra jogar, mano Isso aqui é perfeito Agora, se você for fazer algum tipo de stream Ou então fazer gravação pra vídeos de YouTube Com alguns games mais leves Com o Free Fire Você até consegue Mas como o Fortnite, cara Aí você vai perder muito desempenho E aí realmente não acaba compensando Mas o jogo em si tá realmente muito bacana Então você consegue jogar bem tranquilo Principalmente nos endgames Que o pessoal fica preocupado Puts, na safe lá Começa a travar muito No finalzinho Tem muita gente junto Isso que não aconteceu, né? O jogo é realmente bem limpinho, né? Fica bem liso E bem estável também Até na hora que você brinca ali Com o seu pet, por exemplo Faz alguma açãozinha bem diferente Até mesmo quando você estiver em uma fight Eu penso que não vai te deixar na mão Galera, chegamos aqui no terceiro jogo Que a gente vai testar Que é o GTA V Galera, esse jogo é um jogo Extremamente pesado Mas ele é bem otimizado Então você vai perceber a diferença, né? A gente tá rodando aqui em HD Mas com tudo no mínimo, né? Tipo assim, pra você ter o melhor desempenho mesmo Porque, cara, nesse PC aqui Em multiplayer, principalmente Você não vai focar em gráfico Você vai focar sempre em mais desempenho, né? Então, a gente colocou aqui Mesmo no modo história Só pra ter uma ideia, né? E dá uma olhada, cara No HD com tudo no baixo O jogo fica aí na casa dos 60 FPS A maioria das vezes E tipo assim Isso é uma coisa ótima Porque se esse game pega 60 FPS Cara, você não precisa de muito mais Ele é realmente bem otimizado Comparado ao Fortnite Comparado ao Free Fire Comparado ao Volunt, por exemplo Que é um jogo leve também E realmente, mano Fica muito bom Mesmo aí, você rodando em HD Tudo no mínimo Que pra mim Não é nenhum problema E bom Esse aqui realmente É um game Como eu disse Pesado E bem otimizado Então, a maioria das vezes Você vai ver ele acima dos 60 FPS Apenas quando você pega o carro Ele sai correndo muito rápido Que daí o game dá uma dropada Mas, cara Isso é normal de qualquer jogo, né? Porque ele tem que renderizar mais rápido E tudo mais Mas ainda assim O jogo fica bem estável Porque, cara Tem muitos games Que você vai rodando E, sei lá Começa a correr Alguma coisa do tipo E o game dropa Pra baixo dos 30, 40 FPS E isso não é legal E, galera Esse aqui é o PC Que a gente testou A gente fez os testes aqui Com os games Se você quiser ver todos os games Clica aqui Link nos cards Tem tudo lá certinho, né? Pra vocês darem uma olhadinha E conferirem que realmente É um PC que roda tudo Então, como eu disse Esse aqui é um PC Pra você que está querendo começar a jogar Quer investir um pouco no PC Mas está sem grana Está um pouco apertado Ou quer fazer os upgrades aos poucos Esse aqui é o PC certinho Isso porque você vai ter um desempenho Bem legal nos games Vai rodar vários games E depois, aos poucos Você indo fazendo os upgrades Colocando uma placa de vídeo Colocando uma fonte ali Você vai conseguir rodar até o Codeware Zone Gamers, se você curtiu Já deixa o seu like Compartilhe pra todo mundo Comenta aí O que você achou Que faltou nesse PC E se você fazer algum upgrade Pra rodar qual game Beleza? Então, muito obrigado Ah, e se você quiser Levando esse aqui pra casa Mano, eu vou deixar um link Aqui na descrição Pra você fortalecer a gente aqui Ajuda demais Nosso trabalho aqui, beleza? Então, corra lá Que tem um link bem legal Na descrição Tem um cupom também Show de bola, beleza? Então, muito obrigado Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau, tchau